Fala galera, beleza? Bora falar de ânima, setor educacional. Teve umas alterações, notícias ruins, os caras vieram escalonando o volume vendedor nas últimas semanas. Hoje teve uma queda acentuada de 7%, chegando a 2,45%. Mas nem tudo, né? São apenas lágrimas. Consequentemente, estamos chegando daqui a pouco numa zona bem interessante de compra, que é na região dos 2,20, que é onde montou essa consolidação aqui, estamos falando do mês 5 de 2023, que inclusive saiu de lá e chegou 150%, quase reto. Foi semana após semana subindo sem parar. Chegou na região dos R$5,00, realização pesada, 50%. Andou de lado de novo, várias semanas andando lateralmente, em cima do 2,60, e entregou de novo mais 100%. Esse daqui deu dois trades pesadíssimos. Inclusive, aqui mostrou, né? Meteu um 2g de topo, abertura R$4,76, fechamento R$4,75, probabilidade de descida gigante. Na sequência, mandou mais um 2g, R$4,77, R$4,80, e depois, na semana seguinte, tome o fumo, menos 19%. Mas nessa região aqui, já estava capengando. Provavelmente, se eu estivesse operando esse papel, aqui nessa região eu teria realizado. Por que você teria realizado? Doji, doji, doji. Aqui já estava mostrando uma fraqueza do papel. Aí, chegou nessa região aqui, deu umas duas subidas, 11%, 7%, e estagnou e entrou a realização. Mas aqui ele já estava dando sinais da perda de força, mas conseguiu se manter um tempo acima ainda da região. Tranquilo. No tempo atual, como eu disse, chegando aqui no 2,20, essa região, porque já perdeu essa região anterior, automaticamente seria o de sempre. Estope curto com alvo longo. O primeiro alvo seria esse próprio fundo. Pegou a 2,20, alvo na região do 2,70, passou de 2,70, alvo na região dos R$3,00, posteriormente já subiria para 3,50, 3,90. Tudo muito prematuro, mas já estou com o alarme ali para ver se vai bater lá, e batendo lá trago o vídeo para vocês. O descritivo do vídeo tem o nosso link do curso de análise técnica e também o meu celular, qualquer novidade chama aí. Valeu.